Olá, salve, salve, quarta-feira, final de tarde, começando mais uma edição do Estação Cultura. E tu nos acompanha através do Sinal Digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação chegando até tua TV, computador ou dispositivo móvel. E nós conversamos sobre a Oi Galê, cooperativa de artistas teatrais, que tem uma série de atividades programadas para este ano. Também converso com a Rosane Pereira, autora do livro Mulheres Esquecidas. E a música da edição de hoje do Estação Cultura é por conta da Viridiana. Bom, e vamos abrir uma Estação Cultura conversando com a Milton Leite, da Oi Galê, cooperativa de artistas teatrais. Esse grupo que vem desenvolvendo sua trajetória desde 1999 no Teatro de Rua, está em turnê com o espetáculo Deus e o Diabo na Terra da Miséria. E já conta com mais de 20 apresentações agendadas para esse primeiro semestre. Hamilton, seja bem-vindo à Estação Cultura. Já fazia um tempo que a gente não se encontrava por aqui. E bom te encontrar com boas notícias. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde para ti, boa tarde para todos os telespectadores, boa tarde também aos funcionários da TVE. Que é sempre um prazer estar aqui. Realmente fazia um tempo que eu não aparecia, também com a pandemia. E agora a gente está voltando. Um projeto da Oi Galê que a gente sempre teve foi de sempre circular pelo Brasil. E agora a gente retornou da pandemia ali em 2021. Mas não conseguimos sair ainda do estado. Circulamos muito mais em Porto Alegre, interior. E agora a gente está conseguindo. Está com um projeto que vai ser o sétimo corredor cultural. A gente brinca com os corredores culturais. Muitas vezes você vai para São Paulo apresentar e volta. Não, porque você não vai fazendo Floripa, Curitiba, São Paulo, Rio. Você otimizar e conseguir fazer um corredor cultural realmente. E é justamente isso que vocês vão fazer agora. Exatamente. A sexta-feira a gente está pegando a estrada. Vai fazer Florianópolis no sábado. Depois Curitiba na segunda. Na outra sexta-feira São Paulo. E Rio de Janeiro na outra segunda-feira. E justamente com esse espetáculo, Deus e o Diabo na Terra da Miséria. Deus e o Diabo na Terra de Miséria. Porque Miséria é o personagem. Então é o De Miséria. E ele é um espetáculo que tem 23 anos. É o primeiro espetáculo da Oi Galê. E até por isso, quando a gente voltou, pós-pandemia, a gente estava conversando aqui antes, que a gente agora se divide entre antes-pandemia e pós-pandemia, a gente pensou, porque a gente sempre trabalhou com repertório, mas a gente pensou claramente, por onde é que a gente recomeça? Pelo início. Então vamos retomar o primeiro espetáculo. E aí a gente começou a ensaiar na redenção, já todos vacinados, com as duas vacinas na época, com máscara, distanciamento social, em local aberto. E aí agora as coisas estão indo. Quer dizer, a gente também tem um projeto do FUN ProArte, para fazer a região lá da Baltazar, aí fazer o repertório, fazer a Máquina do Tempo, fazer o Circo de Horrores e Maravilhas e o Deus e o Diabo na Terra de Miséria. Mas isso vai ficar para abril e maio. Porque dessa mesma forma que a gente viaja agora, a gente dá uma parada em fevereiro, e em março a gente faz Caxias, Cachoeirinha, Gravataí e Canoas. Porque justamente nessa ideia do grupo e da cooperativa de artistas, sempre foi levar o teatro na sua essência, estar com o público o mais próximo possível. E não só nos lugares mais centralizados, na cidade, mas também indo à região metropolitana e nos lugares mais centralizados da própria cidade e do interior do estado também. Exatamente, porque a rua te possibilita isso também. E o nosso foco hoje, já faz algum tempo, acho praticamente desde o início, mas a gente fez alguns espetáculos de sala, mas já faz uns 15 anos que a gente focou só na rua, desde o início a gente se focou na rua e sala. Mas depois a gente pensou, não, vamos focar na rua, porque a rua tem essa possibilidade de ir a vários lugares da periferia, e a vários locais totalmente diferentes. Por isso que a gente também fala dessa questão, o projeto, 23 anos de arte pública, presencial e de convívio, porque a gente não só vai e apresenta, a gente vai e convive com as pessoas. A gente chega antes, a gente debate depois do espetáculo, a gente caminha na comunidade, muitas vezes a gente acaba tomando café, jantando nas cidades do interior, quer dizer, com a comunidade. E é importante também salientar que o projeto, esse projeto de circulação, os 23 anos, Deus e o Diabo na Terra de Miséria, de arte pública, de teatro de convívio e presencial, é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, para a Cultura RS, Secretaria Estadual de Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é a importância dos Fundos de Apoio à Cultura, que é importante. Porque nem sempre através de um patrocínio dali que você vai conseguir patrocinar o teatro de rua. Algumas artes específicas, é muito importante que se tenha o Fundo de Apoio à Cultura. Bom, todos os aportes públicos são muito necessários para impulsionar as artes, e a gente está falando não só do Fundo ProArte, também a gente está falando de uma outra iniciativa pública, também, que é a Usina das Artes. A gente tem várias iniciativas públicas das quais vocês também estão participando neste ano. Exatamente. A gente está entrando também na Usina das Artes, na Casa D, ali na Santa Terezinha. A gente vai ocupar um espaço, porque a gente ocupou durante 16 anos no Hospital Psiquiátrico São Pedro. A gente fez o coletivo cênico no Hospital São Pedro. E, infelizmente, no governo passado, nem vou citar nomes, a gente foi pedido para a gente se retirar. Praticamente, a gente foi colocado para fora. E 16 anos sem um real da Secretaria de Estado da Cultura, tudo a gente captando. E a ideia, fizemos um projeto lindíssimo também com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, EMAV, a Universidade de Arquitetura e Urbanismo. E a ideia era, com emendas parlamentares, fazer aquele lugar se reativar. Porque tem toda uma simbologia da loucura com a arte. Mas, infelizmente, não foi levado adiante. Espero que, em outros governos, isso possa voltar a ser conversado, porque o prédio histórico está lá jogado. Mas, voltando ao que está falando do presente agora, estamos entrando na Casa de... Na Casa... Na Usina das Artes, na Casa D, ali na Santa Terezinha. E a ideia é dar oficinas, fazer projetos, e seguir o caminho, a rua como mote, fazer oficinas também de teatro de rua, fazer oficinas de musicalização. Essa é a nossa ideia, a partir de março. Sempre as trocas e os debates nessa contrapartida e essa entrega e esse compartilhamento de saberes que o teatro, em contato direto com o público, faz. E as políticas públicas ajudam a construção desses saberes aí. Então, a OIGALE Cooperativa de Arte, seus 23 anos, queria parabenizar vocês também pelos trabalhos e pelos projetos. Aguardamos mais notícias. E quem quiser acompanhar tudo o que estiver acontecendo com a OIGALE, www.oigale.com.br O pessoal viaja, mas em breve o pessoal está aí de volta, circulando aqui pela Zona Norte de Porto Alegre e também pelo Estado. Hamilton, brigadão, parabéns. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez agradeço todos os trabalhadores aqui da TVE. Muito obrigado pelo espaço também. E pela TVE também, pública, que isso é importante, não só a cultura pública, mas a comunicação pública independente. Seguimos juntos. Sempre. Até a próxima aí. E o Estação segue agora com a música. A gente confere a primeira participação da Viridiana no programa de hoje. A mesa posta em toalhas brancas Tropical, o sol bate nos seus rostos Limpem os vidros e reguem as plantas Ideal, tudo vai bem aqui Quanto tempo a gente ainda perde em falar É tanto assunto que a gente ainda tem pra tocar Um aperto de mão Um abraço na escuridão Eu não quero ser Como as coisas são As labaredas da floresta em chamas Natural, os incêndios não existem Longe da mesa, vidros e estilhação Não faz mal Não faz mal Deixa eles se cortarem Quanto tempo a gente ainda perde em gritar Deve ser Deve ser porque o som sempre vai ecoar Um aperto de mão Um sussurro dentro do furacão Eu não quero ser Como as coisas são E amanhã a Viridiana abre a programação de 2023 do projeto Mistura Fina do Teatro São Pedro Daqui a pouco, no segundo bloco do programa nós conversamos sobre esta apresentação Agora nós seguimos com literatura Quem está aqui do meu lado é a escritora e psicanalista Rosane Pereira que acaba de lançar seu novo livro o romance Mulheres Esquecidas que trata de desamparo e acolhimento entre mulheres atravessadas por diversas violências Rosane, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Mostrando aqui a capa E vou começar já te perguntando sobre esse livro que traz muito da realidade mas tu trabalha com a ficção e com muito com a tua sensibilidade também para escrever esse livro Sim, é a matéria de onde todo escritor tira a sua matéria da vida vivida da observação que faz do mundo da sua experiência humana Mas, sim, a ficção ela é sempre atravessada por uma realidade Todo mundo sempre pergunta se eu tiro isso da minha realidade pessoal ou profissional Na verdade, a minha realidade profissional ela só me compromete a escrever sobre esse assunto Eu jamais escreveria sobre essa realidade porque não teria fundamento isso ético Mas, do ponto de vista da experiência pessoal sim, porque desde que eu comecei a trabalhar como psicanalista que está atravessada pela minha experiência profissional eu sempre trabalhei com clínica social Eu sempre comecei desde que o meu primeiro paciente foi numa clínica pública numa clínica popular eu atendia num serviço de acolhimento de crianças vulneráveis Depois, eu atendi populações de mulheres em algumas vilas da cidade adolescentes com gestação precoce enfim, outras formas de sofrimento feminino Enfim, militei muito cedo nos direitos humanos muito cedo mesmo eu era quase uma adolescente Então, toda a minha vida foi marcada por essa experiência por trabalho de campo com os direitos humanos tanto aqui quanto em São Paulo onde eu morei, estudei enfim, tem toda essa familiaridade eu cresci num bairro vulnerável da cidade eu cresci numa região muito vulnerável onde tudo que hoje eu transformei em memória com esse livro me era muito familiar nada disso me é estranho como diziam a gente nada dessa humanidade me era estranha Eu começo justamente fazendo essa pergunta porque logo no início do livro tem um aviso ao leitor juntamente por conhecer um pouco da tua trajetória tu já diz tu já dá um caminho olha tem os atravessamentos mas obviamente tem a escritora aqui antes de qualquer coisa esse é um cuidado que eu fiz questão de ter sabe, Domice? porque toda vez que eu lanço um livro desde o primeiro esse é o meu quarto livro as pessoas perguntam são histórias que tu escutaste no consultório na sua clínica isso me arrepia isso me dá um calafrio como eu trabalho hoje num projeto de clínica popular com mulheres em situação de violência eu estou há bons anos já nessa trajetória eu fiquei preocupadíssima até com a minha comunidade profissional mesmo como vai ser será que as pessoas vão achar que eu peguei isso tudo do campo clínico da escuta clínica para transformar em ficção isso seria a coisa mais hedionda que alguém poderia fazer mas para o leitor leigo acho que os meus colegas talvez não se colocassem tanto essa dúvida mas pacientes meus que são leigos pacientes minhas que são leigos poderiam se colocar essa questão de onde ela tira isso? na verdade o recado ali o aviso é ao leitor mesmo ao leitor leigo inclusive não é nem tanto ao leitor que seja colega meu coisa que eu vale mas é um cuidado que eu fiz questão de ter de marcar que sim a clínica está como mola propulsora eu agradeço a cada paciente mulher que eu escutei até hoje porque todas elas me deram a coragem de ter escrito esse livro a coragem que eu precisava o material ficcional e aí como tu falaste em coragem também lembrei justamente disso e essas personagens coragem também é algo que define muito as personagens que estão nesse livro é um livro basicamente sobre a coragem feminina sobre a resistência a resiliência a coragem feminina e a justamente a coragem de não desistir do direito elementar de qualquer ser humano que é de viver elas lutam pela humanidade delas e pela vida então elas vão até o fim enquanto elas não desistem não desistem mesmo elas resistem e é muito bonito ver como é que cada uma ressignifica a vida mesmo diante de cada momento assim caótico e trágico perde uma companheira por feminicídio por covid que seja um acidente mas elas a cada luto que elas têm que fazer elas ressignificam a vida elas atravessam a dor o luto aliás a dor e o luto também participam da essência dessa coragem porque essas mulheres têm muita familiaridade muita intimidade com a dor e o luto faz parte do viver delas é como pra nós tomar café amanhã almoçar e jantar é o alimento de todo dia a dor e o luto mas elas não são só a dor e o luto elas também são alegria e vida entende então elas sabem aquela briga nós psicanais falamos da pulsão de vida com a pulsão de morte a pulsão de vida dessas mulheres é uma coisa muito impressionante e é um livro também que eu tentei produzir um pouco de memória dar uma produção de discurso porque eu convivi com essas mulheres que hoje eu transformei em personagens eu tive modelos na vida pra colocar no livro e transformar em ficção eu acho que elas são pessoas que tem muita história pra contar e muito lugar muito território pra ocupar porque elas estão sempre em busca de um território o casarão na narrativa é uma metáfora desse território feminino que elas buscam então essas mulheres que andam pela rua e que nós passamos e não olhamos não é nem a indiferença como a pessoa que escreveu uma resenha outro dia publicou que eu gostei muito e falou em indiferença sim existe uma indiferença real do social com essas mulheres mas existe muito mais um não olhar porque a indiferença é tu ver tu olha e tu não leva em conta nós não olhamos nós desviamos o olhar então eu tentei colocar um olhar compartilhar essa experiência transformar não mais em memória essa minha porque eu nunca esqueci delas mas pra que quem nunca nem olhou se lembre pelo menos de olhá-las e aí a gente deixa que elas transformam tirá-las desse lugar de esquecimento as mulheres esquecidas da Rosane Pereira Editora Bestiário então o pessoal pode encontrar aí nas livrarias mas também indo direto no site da Bestiário www.bestiário.com.br ou na Amazon Amazon.com.br também tem o livro físico disponível Rosane obrigado pela tua presença eu queria agradecer obrigado pelos espectadores e parabéns obrigado sempre um prazer estar aqui com vocês até a próxima a gente vai fazer um intervalo é rapidinho na volta tem mais música com a Viridiana e a gente também conversa sobre a apresentação que acontece amanhã do projeto Mistura Fina rapidinho e nós já voltamos quero te olhar de cima abaixo na minha telinha três por quatro morrer de vontade no teclado e depois voltar querendo mais eu vou enfeitiçar a nossa conexão eu vou enfeitiçar te deixar na palma da mão eu só vou mostrar o que tu quer ver assim que tu pediu assim que eu vou fazer é tão melhor ser real no virtual por isso que eu sou rainha da câmera frontal eu quero te olhar inebriado na tua telinha três por quatro te seguir no histórico apagado e depois voltar querendo mais eu vou enfeitiçar a nossa conexão te raquear deixar na palma da mão eu só vou mostrar quem eu quero ser assim que eu conseguir assim que eu vou fazer é tão melhor ser real no virtual por isso que eu sou rainha da câmera frontal e amanhã no foie do teatro São Pedro dentro do projeto Mistura Fina tem a apresentação da Viridiana e Banda mostrando músicas do álbum Transfusão em versões acústicas e intimistas Viridiana é o projeto artístico de B. Schmidt produtora, musical compositora e performer que por meio de suas canções eletrônicas pop e dançantes reflete sobre seu lugar de mulher trans no Brasil contemporâneo esse disco que foi contemplado pelo edital Natura Musical tem essas versões completamente diferentes mais dançante bom Viridiana seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura vou falar um pouco dessa apresentação amanhã que é um pouco diferente do disco que a gente estava falando agora sim primeiro de tudo bom fim de tarde boa noite espectadores da TV obrigada do início pelo convite para estar aqui conversando contigo então amanhã a gente vai apresentar versões que são não só diferentes do disco mas são diferentes do que eu estou fazendo agora também eu vou tocar junto da Gabriela Leiri ela toca baixo na minha banda e o Carlo Ferrari que toca bateria eletrônica e samples então esse meu disco Transfusão ele segue bastante uma linguagem de música eletrônica mesmo eu sou produtora musical e faço muito da minha música de forma sozinha no meu estúdio no meu quarto empilhando esses sons eletrônicos que eu crio e em 2021 eu pude lançar o disco que nem tu falou que foi contemplado pelo edital Natura Musical e financiado pela Lei de Cientiva Cultura aqui do estado e amanhã a gente vai estar realizando essa releitura das canções a gente já fez algumas vezes o show nesse formato reduzido e é sempre legal retomar esse repertório que pra mim como eu produzi é tipo assim as canções eu conheço elas por dentro por fora de baixo pra cima e é legal esse formato que ele é mais aberto e deixa a gente mais livre mesmo pra tocar ele acaba sendo mais intimista porque ser um espaço menor uma versão mais reduzida mas como tem ele bateria eletrônica ele ainda tem essa característica de algo mais dançante e também aquela coisa mais retrô mais vintage mais anos 80 que é uma característica também uma estética das tuas músicas né é eu carrego muito essas referências assim de uma música de outros dias acho que muito com base no que meus pais ouviam em casa assim a minha mãe especialmente foi uma grande colecionadora assim de discos enfim e ela tem muitas memórias da minha mãe assim fascinando a casa ouvindo The Police ouvindo David Bowie sei lá e quando eu fui crescendo e começando a compor ali por 2018 2019 eu inevitavelmente tinha muito esse referencial mas o que foi uma grande virada de chave para mim foi justamente começar a escrever canções do ponto de vista da minha vivência como pessoa trans hoje em dia e especialmente acho nesse show que a gente vai fazer amanhã no Faiar do Teatro São Pedro às 18h30 é uma oportunidade para destacar eu acho ainda mais essas letras e essa performance assim que querendo ou não traz um lugar que para mim é super íntimo mas também que eu gosto de explorar assim sabe essa ideia de estar na questão mais intimista a possibilidade de te ouvir mais como autora e escutar mais as letras que é um show mais pista entre as várias possibilidades de música que apresentam no teu disco tem essas músicas também que tem um convite ao dançar mas tem esse momento ali vai ser um momento mais de ouvir então essa troca essa interlocução com o público não só é interessante mas também é necessária justamente por conta dos assuntos que tu traz as abordagens que tu traz na tua música é eu acho e como um intérprete e compositor é muito instigante porque as três músicas por exemplo que eu trouxe para tocar aqui hoje a gente já ouviu eu não quero ser como as coisas são e três por quatro e a seguinte que eu vou tocar em breve essas três são as únicas do disco que eu compus assim na voz e no violão querendo não o violão ele é um lugar mais familiar para mim que foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar e até por isso eu quis trazer essas três para hoje por ser elas nasceram assim agora eu estou retornando para esse lugar e entrar em contato de novo com isso é super legal e eu acho que para um certo público elas são mais palatáveis assim também eu acho que é muito legal a possibilidade de poder pegar uma música que está lançada de um jeito e transformar é um pouco a lógica do remix quase né só que ao invés de deixar ela mais eletrônica a gente está deixando ela mais acústica mais calma de certa forma excelente então convidar todo mundo para a Veridiana no projeto Mistura Fina amanhã 18h30 com entrada franca lá no foie do Teatro São Pedro na Praça da Batriz número sem número na realidade não tem número nenhum feito o convite também o pessoal pode acompanhar todas as plataformas digitais e também nas redes sociais procurando a Veridiana para conhecer um pouco mais do álbum que está bem bacana Veridiana queria agradecer a tua presença e pedir para tu encerrar justamente com essa música que tu comentou o Estação Cultura de hoje e eu lembro a todo mundo que a gente hoje é recém quarta-feira então tem bastante Estação Cultura ainda para rolar durante a semana e amanhã quinta-feira a gente está de volta com mais informação arte, cultura, diversão diversidade, pluralidade e música aqui pelo Sinal Digital da TVA e se tu chegou agora no finalzinho do programa pode tentar assistir a nossa representação ainda hoje às 10h da noite 10h30 da noite não conseguiu pegar às 10h30 ou chegou agora é perto das 11h da noite aí tu vai lá no canal da TVA no YouTube e rever esse programa ou outros programas que tu queira ver ou revê-los ou qualquer outro programa também aqui da TVA pode conferir ali no nosso canal do YouTube e a gente encerra então esta edição de quarta-feira com um pouco mais da música da Verigena contigo Se eu tivesse nascido menina na verdade eu nasci o meu nome seria um outro que eu não escolhi por isso eu renasço todo dia uma legião de versões minhas e como a semente que germina eu sou a minha própria dinastia se eu tivesse nascido se eu tivesse nascido menina acho que ninguém nasceu será que eu me sentiria vazia tivesse nascido e eu não escolhi